o pessoal bom dia bom dia a todos vim aqui trazer um vídeo maravilhoso para vocês tá bom vou falar um pouco hoje sobre investimento sobre educação financeira que eu sempre trago uma dica para vocês top maravilhosa hoje eu vou falar para vocês um pouco da taxa selic a taxa selic pessoal é é o juros sobre juros que é que comanda as infrações do nosso país e também do mundo a taxa selic caiu para 12 pontos 75 1% isso para quem quer investir quem quer montar um negócio quem quer viver de comércio é muito bom que quando a taxa selic cai automaticamente o poder de compra nosso espaço ele vai lá em cima porque porque os investidores começa a investir mais gera muito mais emprego que isso é muito bom para nossa população tá bom é eu vou citar alguns exemplos tá bom hoje hoje a taxa de juros do selic do da argentina ela ultrapassa a quase 100% que é um número alarmante então quando isso acontece tá que a taxa selic sobra em cima derruba o poder de compra principalmente da da menoria das pessoas mais pobre isso aí se torna muito ruim para a população e tem expectativa que a taxa selic caia mais um por cento e está sendo estudado e para nós que somos investidores tá um automaticamente importante para quem vi investe em renda fixa a gente perde um pouco o os valores de ganhos vamos dizer assim então nesse exato momento e não é aconselhável para mim nem para vocês deixar seu dinheiro em renda fixa vou citar alguns exemplos tá bom é tesouro direto tesouro selic cdi cdb a não sei que seja prefixado mas o prefixado tem um problema qualquer o problema de como é que você hoje em vista aí seu dinheiro em renda prefixada prefixada se você contratou um um prefixado para você investir a taxa se a taxa subir lá em cima ou se descer você vai receber aquilo que é prefixado hoje em dia hoje tem bancos tá que paga é no prefixado acho que 15.75 por cento ao ano tem banco tá bom é só você procurar você vão achar mas se aumentar ou se diminuir você vai ganhar aquele que é o combinado que é o prefixado eu particularmente eu prefiro deixar meu dinheiro em renda variável hoje está compensando muito é aí tem pessoas perguntam será que vale a pena existir em investir em venda variável na minha opinião na minha opinião tá eu como conservador prefiro investir em renda variável porque ainda variável ela pode tanto subir como baixar tanto subir como baixar existe esse poder entendeu então é muito mais importante tá bom é importantíssimo demais um eu também como investidor eu gosto muito de investir também em dólar mas como assim hoje você direto do seu banco lá existe possibilidade de você investir em dólar e é absolutamente um exemplo se você clicar lá na no na sua carteira de investimento e você procura lá o IVVB 11 a IVVB 11 é uma é uma é uma uma opção de você você investir em dólar em outros países muito bom agora se você quiser investir é só aqui no Brasil também fica muito à vontade que tem muitas muitas opções tá bom mas eu eu indico muito que você compre e invista um pouco em dólar porque dólar querendo ou não ele domina a economia não só do país mas do todo mundo e é muito importante que a gente invista um pouco em dólar para que você não coloca os seus ovos tudo numa cesta só eu não posso trazer para você é queda né se você cola em seu dinheiro só no em real hoje para os investidores não compensa você tem que fazer uma carteira diversificada uma carteira conservadora eu vim trazer essas dicas hoje falando principalmente da taxa selic e e falar para você que você seja conservador que você sei que você estude qual que é o fundo imobiliário que você vai investir com ele existe vários fundos imobiliários supimpa para você investir hoje existe muitas ações que está pagando um dividendo muito gordo é para que você possa investir e que o mais importante pessoal de tudo isso é que você pesquise isso aqui é uma pena uma sugestão e não é uma indicação eu não indico ninguém cada um de vocês tem o hábito é de tem o hábito de você pesquisar e você fazer seus aportes fazer os seus investimentos baseado em pesquisa para que você possa ter certeza daquilo que você está fazendo eu como como algum investidor me considero um conservador não invisto em uma coisa só minha carteira de investimento ela é diversificada o que eu tenho na minha carteira pessoal eu tenho dólar eu tenho ações eu tenho fundo imobiliário eu tenho é criptomoedas também porque é importante você ter uma fração porque se uma fração dessa sua ela foi lá em cima automaticamente sua carteira também só também vai lá em cima e uma coisa que eu também acho muito importante é você equilibrar a sua carteira deixar ela sempre tá é cinquenta por cento de uma coisa se conta do outro ou senão dividir ela em quatro ou cinco ou dez ou quinze ativos mas que ela fique balanceada para que um conserva o outro chama-se é investidor conservador é muito importante muito importante mas a fique fique muito atento principalmente na taxa selic porque segundo o a minha as pesquisas ela vai cair um pouco mais então quando a taxa selic cai o nosso poder de compra automaticamente ele sobra em cima mas é muito importante que você é diversifica a sua carteira para que você possa é agregar valores porque o importante não é só você chegar lá e colocar seu dinheiro lá coloquei não é que agregue agregue valor e traga para vocês retabilidade e traga para vocês fundo e traga para vocês garantia na minha opinião hoje é muito mais é muito mais fácil garantir uma aposentadoria você investindo do que você comprar uma aposentadoria privada agora se você puder fazer os dois faça os dois porque boa coisa será tá bom aqui ficou a dica eu quero é fazer um vídeo curto para que você possa sentir muito à vontade qualquer dúvida pode estar perguntando aí aí nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida que deus possa abençoar todos vocês grandiosamente ó se escreve dá um like compartilhe faça com que a gente possa alcançar nosso objetivo e deus também com certeza abençoar a cada um de vocês fui